Patrícia Piaça comigo aqui no Balanço Geral, um bando preso, suspeito de furtar peças de motores de ônibus, ou seja, furto de peças de veículos grandes aí. Conta pra gente como é que foi isso, Patrícia. Pois é, Olares, eles tinham esse alvo específico, viu? Duas empresas aqui de Goiânia foram vítimas desse trio que foi preso, ele que é de Rondonópolis, Mato Grosso, mas foi preso aqui em Goiás, esse trio. Quem vai dar os detalhes pra gente desse trabalho, dessa investigação, que durou menos de um mês, é aqui o delegado Eduardo Gomes, da DEIC, que faz parte do grupo Antirroubo a Bancos também. Delegado, bom dia pro senhor, boa tarde, já. Conta pra gente como que vocês souberam desses crimes e como chegaram tão rápido a esses criminosos. Boa tarde, nós recebemos a demanda inicialmente em função de um furto considerado grande, porque foram 10 ônibus dessa empresa de transporte coletivo aqui da nossa capital. E como teria informações de talvez uma possível sabotagem, a investigação veio pra DEIC e conseguimos aí levantar os autores de forma bem rápida, identificamos todos eles. E, pra nossa surpresa, em menos de um mês eles voltaram, né? São três pessoas aí do Mato Grosso, voltaram pra nossa região aqui pra cometer novo furto. Fizemos o monitoramento, conseguimos identificar locais onde eles estavam furtando e fizemos a prisão desses três autores. Agora, a informação que se tem é que lá em Mato Grosso eles já tinham essa prática, né? Desse tipo de furto? Sim, um deles, inclusive, dois deles com passagens já por receptação e furto nessa área. Durante a nossa investigação, a gente conseguiu identificar que realmente é uma região que vem acontecendo muitos furtos dessa natureza, o que nos levou a atenção, chamou a atenção aí justamente por conta da expertise desse pessoal. O senhor acredita que eles tentaram migrar aqui pra Goiás, porque talvez a situação já estava ficando complicada pelo Mato Grosso, mas aqui também não conseguiram, né? A gente acredita que daqui fica mais fácil pra eles passarem as peças pra frente. São equipamentos específicos, né? Não é qualquer tipo de motor que é utilizado, então já tem que ter um fornecedor específico e quando as peças são de outro estado, pra eles ficam mais fáceis de fazer a negociação. A investigação, ela continua pra identificar, inclusive, esses receptadores? Ah, sim, porque pode ter outros membros também dessa associação criminosa cometendo o furto propriamente dito, além da gente conseguir tentar continuar aí a investigação pra achar os receptadores. Agora me conta, já tem passagens criminais, são bandidos acostumados com isso, eles ficam aqui, são levados pra Mato Grosso? Como que funciona? Então, eles ficam aqui por agora, né? Já estão apresentados ao judiciário aqui de Goiás mesmo. Durante todo o processo, eles permanecem aqui e só seriam transferidos em eventual condenação. A gente, na investigação, conseguiu identificar as equipes que eles vêm pra cá com algo já específico, passam aqui bem de noite, passam durante o dia, fazem o levantamento dos locais e à noite praticam furto novamente. Qual o prejuízo total causado por eles a essas duas empresas? Olha, foi avaliada aí cada peça dessa em torno de 15 mil reais, então a gente acredita aí que, somando os dois furtos aí, quase 250 mil reais de prejuízo. Tá certo, muito obrigada pelas informações. O Luar está aí, né? Os bandidos tentando praticar furtos aqui em Goiás, mas com 20 dias a polícia conseguiu identificá-los, prendê-los e agora a investigação segue pra chegar principalmente a mais suspeitos e até os receptadores. O Luar está aí na semana passada, né? Por falta de peças no mercado, peças novas, o mercado de peças usadas está crescendo demais, mercado clandestino esse, né? Até mais um caso aí.